Fala pessoal, vejam, hora, para fazer o sinal nós temos duas opções, o primeiro deles seria fazer a referência a horas, por exemplo, oh por favor que horas que são? Então você aponta para o relógio e faz a questão de dúvida. Agora uma segunda opção é quando você vai falar das horas, por exemplo, uma hora ou duas horas ou cinco horas, que também pode ser feito assim, depois as cinco. Então nós temos essas duas opções, primeiro quando você vai fazer uma questão ou uma referência de horas, por exemplo, uma pergunta, que horas que são? E numa segunda é quando você vai falar especificamente das horas, por exemplo, uma hora. Aí você faz esse círculo ao redor do rosto. Você gosta do conteúdo deste canal? Não esquece então de deixar o seu curtir, seu comentário e compartilhar com seus amigos. Se quiser deixar um donativo, use a opção Valeu Mais, que está disponível agora no canal. Logo aqui embaixo, você verá a opção e tem esses valores que você pode contribuir.